A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que o Amy olhe! Eu acho que vamos mudar para que as pessoas possam ver o episódio um pouco melhor. Parece que tem que fazer o Tiktok Live. A galera quando não vai, não vai. Eu espero que ele ganhe o resultado. Eu espero que ele ganhe o resultado. Eu espero que ele ganhe o resultado. Ele tem uma rita. Ele ainda está lutando entre eles dois. E os ditadores estão salvando o mundo, né? Ele tem uma coisa muito sobre-humana, né? O que é verdade é que a gente sempre tem que se descanso. Mas essa é a verdade. É verdade. É muito interessante. Eu gosto disso. 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 Eu acho que eles vão acabar se encontrando nessa briga. Eu acho que eles vão acabar se encontrando nessa briga. Ah, não, para. Eu cando uma coisa que eu tinha comentado em um outro episódio. É o quanto esse... Eu não sei. Eu gosto de pegar a minha cabeça. Eu gosto de pegar a cabeça também, porque a minha cabeça tem que pegar a cabeça. Porque se pode cambiar a cabeça. Porque se pode pegar a cabeça. Não, não. Ele está muito desligado. Vocês sabem o que vocês sabem? Mas... É muito interessante... Isso é muito interessante... Me custa encontrar ele como um gonstero... Pagam ali, tal vez ele não pode mudar seu ação... Para mudar seu... O que ela faz isso aqui? Eu quero falar muito sobre isso... Eu não sou para você mesmo, porque... Eu não sou para você mesmo. Não sou para você mesmo, mas... Eu sou para você mesmo, mas... Falei, eu não sou para você mesmo, mas... não sei o que é isso ele é um espectacular ele é um cara ele é um cara ele é tão forte não sei não sei eu gosto da luz como ele se flashou a animação é muito louca eu gosto de ver como tem slow motion já que essa é a réplica eles fazem as coisas de velocidade muito bem braba, linda eles todos acabam assim ele é um cara é literalmente é um cara de anime é um cara de cabelo, vai lá é um cara de cabelo é um cara de cabelo oh um cara é um cara acionamos que você é muito inteligente que você é um cara de dedo ela é muito inteligente ela é muito inteligente é muito inteligente é uma cara que ela é que ele é é um cara olha aí é um cara de tubo é de barbara Ya! Se tuve um pequeno! Não, não, não! Que perra, Lola! Que isso é muito importante! Que isso é muito importante! Que isso é bom! Que isso é bom! Que isso é bom! Que isso é bom! Que isso é tão sério, mano! É tão sério, mano! É um país ensangrentado, toda empoderada! Sim, é um episódio de Pique Tentando um episódio! Eeeeeeeee! Pensou que isso foi assim! Você vai ser um episódio de primeira vez! Era paralelo com eles! Espera para a gente! É muito grande! É muito bom! Oh, é um episódio! Eu ainda tenho um episódio de Pique Eu tenho um episódio de Pique Que isso é tão sério! Que isso é tão sério! Eu amo isso. Eu amo isso. Eles fizeram a luz foz, cara. Eles fizeram a ferida. Eu não sei. Eles estão fazendo sozinhos e os luzes estão meios sentindo. E é assim como eles estão fazendo a dimming? Eu não me deslizarei, eu não me deslizarei. Eu não me deslizarei, eu não me deslizarei. Eu não me deslizarei. Eu não me deslizarei. Ok, então eu não queria sentir isso. Sim, sim. Você não lembra, mas é franche. Isso é franche. Vai, vai, vai. Não dá-te a pensar. Todos estão pensando, Cursed techniques, não é extensão. Não é extensão, eu acho que não é extensão. Sim, proceed. Eu não tenho notificado. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que ser muito felizes. Uma questão que eu estarei sendo desenvolveu. Esse... Isso, para quem ela se eu fere. Você não é? Você não é? Você não é barulho. Isso é muito trapa. Desmante. 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 Desmante mesmo. Tem o valor da maioria da jornada. O poder de amizade, como dizemos em palavras de animais Sim, mas o poder de amizade não funciona O poder de amizade é um poder de amizade Será que vai encontrar um corpo original para poder fortalecer mais? Tá, tudo bem louco E essa é a reverberação de mim, pessoalmente, como é que se gargueia? Nossa, mas ficou muito feio É a pessoa na direita, que tem a cabeça Parece ruim, né? Como é que se garguei de novo? É a pessoa na direita, mas não é engraçado Ah, nossa, eu acho Tobi tem um poder de amizade Pera, o que eu falei? Mas se juntar, ficar mais forte Eu não esqueci de usar muito Obrigada, Tobi Nós agradecemos, broski É, isso aí, exatamente o que eu pensei Mano, você conseguiu, né? Não, não, não Não, não, não Só trocaram, não O original tem ido com a ela Não Agora, agora O corpo original, pra... Não Não Não, ele vai usar o corpo original contra a novela Não 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 Ele pegou Não Não Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É claro que ela mudou a caminho Errada Ela também muda por causa do cara Essa história está sendo contada pela visão dessa personagem Isso é isso Eu acho que tem um grande coisa sobre Prejudice e JJK Tem um grande tema sobre Prejudice e não é só com Geto Não com os Jujutsu Sorcerers e Monkeys Isso existe em todos os lugares É sad, bro Alguém disse Muitas locais full de bullies e creeps Isso é uma história que eu vejo em muitos filmes e TV Eu agradeço a todos por gostar do live Obrigado, obrigado Se gostar do YouTube live também E aí, ela cresceu em paz Ela não é razão, não é? Ela era uma pessoa... Ela era muito mal Porque ela é diferente Ela era tão forte Ela era tão forte Ela era tão forte Ela era tão forte Isso é tão enorme É que ela era tão grande Não era uma coisa Não era uma coisa Essa é uma história muito triste, mas é uma história que eu acho que é muito mais relativa do que a maioria dos outros. Sim, sim, honestamente. Mas é ainda mais relativa, como você disse. A cidade prejudicada, a sensação de que você está se sentindo. E a gente manda todos os seus amigos para se encontrar um novo novo novo. Se não tem Nobara, não tem problema, não é? Nome. Pibe. Gente, muito bom. Isso é muito bom. Mas já pensou se no lado o prédio explode e passa o suculho e uma horária? Ele não distribuiu como se fosse nada, né? Ele abastou um remal mais em cima Gente, eu acho que essa peça militar é uma pessoa que eu vou te matar Eu faço, eu faço, e é tão confortável Literalmente, eu sinto assim, a única vez que eu não sinto assim é se eu for de trabalho na vida real Eu não quero assustar as pessoas, mas eu desejo que eu pudesse Ele não sabe Tem gente que se torne a rar Mas o que você fez na fronteira? Não, era pra ter passado, né? Não, não sei se você fez na fronteira É pra ter passado, né? Mas se você não deu a tramação, além de você vai agirar em uma das mãos de separação Eu acho que ela tem problemas de separação agora Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, não é? Oh, hey, Hime! Eu acho que é meu primeiro time em Tanuki. Oh, em minha teleta? Oh, eu vou voltar para ela real quick. Eu vou voltar para ela. 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 Eu ainda não assisti o episódio. Eu só... Eu só... Ok, eu vou voltar para ela. Ok, eu vou voltar para ela. Talvez agora... Ok, eu vou voltar para ela. Ok, eu vou voltar para ela. Eu vou voltar para ela. Oh, eu vou voltar para ela. Eu espero que ela não morre. Spoiler alerta. Ah, ah, Deus. Ah, no Tuesday, Treasury. Não, não é, não é. Eu vou voltar para ela. 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 Inclusive, ele pode apenas te registrar. Calle no Jiu-Jitsu. Não vou querer a senhora. Não vou querer a senhora. Não vou querer a senhora. Porque você está no Jiu-Jitsu, não vou querer ir lá. Eu não quero dizer. Eu já estou esperando. É um só... É um só rap. Esse é o mesmo que eu estou falando de novo Olha que os caras... Não é que eu não tenho essa coragem O meu é o Space É só mano... Não, não, não Não, não, não A vida não estava tão ruim Não... Não! Não 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 She felt like a log, bro Okay, nah This is, this is Terry and Dumbledore vibes I don't know, I don't know I sabia, I sabia, mano I don't know It's me, I'm the one who's controlling I don't know I don't know